Eu queria ser aquela mulher ali, assim. Ainda hoje é? É, totalmente. É sua cantora favorita? Total, eu não paro de ouvir a Liz, nunca. Hoje já tá assim, bem internalizado, né? Eu conheço de caba-rabo até... E o que tu acha da Maria Rita, filha? Ai, tu quer saber mesmo? Quero. Tu não gosta não? Eu sou fã da artista, fã. Mesmo com raiva dela, da pessoa, eu sei separar bem as coisas, né? Não é porque eu tive episódios infelizes com a pessoa Maria Rita. Ah, ouve isso. Ah, sim. Que eu desvalorize o trabalho dela. E o que aconteceu com a Maria Rita? Eu achei ela incrível. Eu acompanho a Maria Rita desde o comecinho, né? Ali, o primeiro disco, não sei se foi em 2003 ou 2004, que é um disco maravilhoso, com produção do Tom Capone. E eu assisti a primeira apresentação dela na Globo, né? Que parou tudo à noite, assim, passou aquele DVD dela com as canções do primeiro disco. E acompanhei bem a Maria Rita. Fã mesmo. Tinha até um nome, o fã clube da Maria Rita, da MR, no começo, os Bacanudos, né? Sou um desses entusiastas, né? Mas, infelizmente, não tive sorte no encontro, né? A primeira vez que isso se deu foi... Teve um show dela antes que eu fui no Rio e que eu esperei para tirar foto e ela não quis receber ninguém. Eu entendi, não é tudo artista. Às vezes é o momento... Eu recebo, mas a Maria Rita tem uma amplitude do trabalho cem vezes mais do que a minha, né? Claro. Ela é uma cantora popular, né? E, enfim, não dava para receber todo mundo. Eu entendi, fiquei nesse sentido, mas entendi. Ela não recebia a gente no Vivo Rio naquele ano. Dois anos depois, o mundo girou. E eu fui fazer um show aqui, que era Carnaval de Fortaleza. E coincidiu no dia do meu aniversário. A prefeitura, quando me convidou, não sabia que era o dia do meu aniversário, não é? Entendi. Marcos, você pode fazer um show. Vamos fazer um repertório. O Carnaval vai ser... Vai homenagear o samba de raiz. Você pode fazer um show de samba? Eu falei, pô, claro. Então, no dia do meu aniversário, ah, e depois de ti vai ser Maria Rita. Eu falei, não acredito. Melhor ainda. Aí eu lembro que quando eu saí de casa, eu peguei todos os meus CDs, né? A minha coleção completa de CDs, DVDs, tudinho, que eu tinha tudo. E peguei tudinho. Eu lembro que quando a gente estava saindo de casa, né? Minha família toda foi, era meu aniversário, né? Eu até falei para o meu irmão. Eu falei, Lucina, eu não sei se eu estou mais feliz que eu vou fazer um show no dia do meu aniversário para mais de 20 mil pessoas. Como se chama, é isso? É porque finalmente eu vou conhecer a Maria Rita. Eu criei a maior expectativa porque eu não estava abrindo o show dela. Eu era uma atração junto com ela, né? Nos altidós, nas artes. Era minha foto do mesmo tamanho. Não estava abrindo o show que nem o pessoal que fazia show no Ceará Hall, com o violãozinho, abrindo o show do artista principal. Não, era um show com o meu raio. Tinha troca de palco. Tudo beleza. E já na ida para o Aterrinho, né? O meu produtor me liga dizendo que a produtora da Maria Rita tinha ido, tinha entrado em contato com a nossa produção pedindo para ver o nosso set list. Para ver se ia ter alguma música no repertório que ela fosse cantar. E eles estavam exigindo que se tivesse eu já retirasse as músicas. Eu achei o tom um pouco agressivo. Só que na hora eu até falei, eu falei, Rodão, isso não deve ser a Maria Rita, deve ser a produção e tal. Eu até liguei para a produtora e falei, fulana, a Brenda, né? Falei, Brenda, se eu cantar essas músicas, eu vou ficar mal com vocês, a nativa, a produtora ou com a Maria Rita. A gente vai ficar ruim com ela porque no contrato parece que tinha isso aí. Que se tivesse contatação, não podia ter... Aí eu tirei cinco músicas do meu repertório, mas tranquilamente. Quando terminou a apresentação, eu estava indo conversar a produção como um artista da terra, da cidade, sendo levado pela produtora para ir. Não era um doidinho que estava passando, batendo na porta do camarim. Fomos devidamente barrados. Ela falou enfaticamente que não queria receber de jeito nenhum. e pediu, inclusive a produção, quando a gente saiu, falou, inclusive, para todo mundo entrar para os camarins, a gente quer que a imprensa saia daqui, porque quando a Maria Rita, quando ela passar do camarim para o palco, não é para ter ninguém aqui. Ela barrou a imprensa, a produção expulsou a imprensa da área comum dos camarins, a imprensa deve se retirar. Gente, que coisa, né? E eu fiquei decepcionadíssimo. É muito ruim isso acontecer, né? Quando a gente tem uma expectativa... Quando você gosta muito de alguém, né? É, porque a pessoa faz parte da sua vida, né? Eu tenho pessoas que já tiveram contatos ótimos com ela, né? Inclusive, eu estava lá com meus CDs barradinho, né? Na frente do camarim. Barrado. Aí chegou uma pessoa para tirar foto comigo. Ela falou, Marcos, se eu já sou atencioso naquela hora, eu estava mais. Porque eu pensei, gente, eu não quero que nunca um fã passe comigo o que eu passei como fã, né? Porque ali eu estava como fã, né? Aí a mulher tirou foto comigo. Eu falei, amiga, toma de presente aqui para ti. Ela, meu Deus, é sério. É, pega de presente aqui para ti. Dei minha coleção completa para ela. Eu passei um bom tempo sem ouvir a MR, né? Mas voltei a ouvir. Adoro. Continuo me emocionando. Inclusive, o DVD que está no meu carro é dela. Aí, semana passada... Não, 15 dias atrás, nós estávamos no Rio. Eu e um grupo de amigos, cantores e compositores. Nós estamos nos definindo como todo canto. Vamos lançar até um material agora. A gente estava gravando. E nós fomos gravar na Companhia dos Técnicos, uma música. Quando a gente chega no estúdio, eu cheguei atrasado. E o pessoal mandou uma mensagem. Lessa, tu não acredita que está aqui no estúdio? Eu falei, quem é? Maria Rita. Eu falei, gente... É melhor eu não ir que vai dar tudo. Uma criança, meu querido, ela não bota o dedo da tubada... Duas vezes. Duas vezes. Eu já levei o choque. E eu dou boa. Aí, sei que quando eu saí, eu passei, ela não estava no sofá, na área comum. Mas quando eu saí, ela estava nesse bendito sofá com o pessoal da produção. A porta fez barulho quando abriu. E ela olhou para mim. Eu olhei para ela. Virei a minha cama. Fingi que não conhecia. Segui meu caminho. Só que foi um bicho tão besta, né? Que mesmo me mandando... Eu ouvindo a voz dela, eu falei, gente, como é linda ela falando. Gente, a voz dela é muito linda. É muito sonora. Filha da Elis. Filha da Elis, cara. Aí, eu mandei até um zap, assim. Porque tinha dentro do estúdio, uma outra cantora amiga nossa. Amanda Sandi, que é louca pela Maria Rita. A menina até parece o jeito da Maria Rita cantar. Tanto que ela é a Maria Rita. Eu falei, Amanda, a Maria Rita está... Está aqui. Está aí fora no sofá. Eu não tive coragem de falar com ela. Mas vai que ela está no dia bom. Aí, essa bichinha foi lá. Ela saiu. E aí? E ali, gente, nós estávamos no estúdio. Né? Você é uma cantora, você está no estúdio. Você vê uma mulher com um figurino saindo dos... Você sabe que é uma outra cantora. Outra artista, é. Gente, essa Amanda chegou. Ela, Maria Rita, eu te adoro. E que não sei o quê, não sei o quê. E ela disse que a Maria saiu assim. E virou a cara. Ai, que merda, velho. E o produtor estava do lado, ficou olhando para a cara dela. Tipo assim, o que você está fazendo aqui, garota? Entendeu? Dá licença, né? Ela ficou arrasada. Aí, ela mandou no grupo. Eu liguei para ela e falei, Amanda, eu já passei por isso. Aí, ela, amigo, não estou podendo falar agora. Eu estou muito abalado. Eu estou muito abalado. Você está agradecendo. Eu estou muito abalado.